Sobe, rapaziada, começando mais um vídeo. Calma, calma, vai ter várias novidades, mas se liga só nesse flecheiro. E outra, vai ter briga na piscina, né? Então aguarda, né? Se liga no flecheiro. Começou! Fala, galera da Fraternidade X. Eu tô aqui com as meninas e hoje vai acontecer aqui uma briga de galo e os vencedores vão ganhar um beijo de todas nós. Se tá bem embaixo, beijar você, você vai me pagar. O Fábio vai trecelar. Então, galera, vai acontecer agora essa briga de galo. Eu quero ver quem que vai ganhar, hein? Espera aí, eu vou separar o time. Um beijinho nosso. Calma aí, coração. Eu tô de um... Eu quero o time, calma. Eu tô tendo aqui, calma, calma. Calma, que vai ser resolvido logo, logo. Bad boy com eles aqui e vocês dois. Mas quem beija é eu. Eu vou ser a base, mas quem beija é eu. Pode ganhar. Galera, seguinte, o jogo aqui vai ser melhor de três. Então, se algum dos times ganhar duas vezes seguidas, já vai estar valendo pra ir pro prêmio. Se empatar, matem. Tem como empatar? É melhor de três? Como é que empata? Entendi, entendi sua lógica. Vai igual um galo. Não querem beijinho, não? Segundo round! Eu vou molhar de novo, velho. Eu não quero ir lá de novo, não. Toda vez eu tenho que ir buscar, velho. Um carregador pra esse bagulho. Isso é dor. Você tá com enjôo do carro, velho. Só bem, né? Aquele dia lá que nós fomos, velho. E outra, quando o cara vai lá, velho, na delegacia pegar um carregador novo, o cara tem que ir pagar. Você pensa que eles dão, velho. Eu não sou otário, não. Eu vou perder o bagulho de novo. Quer ir lá pegar um carregador pra mim novo? Ah, tá vendo aí ninguém quer, né? É, isso mesmo. E desse jeito dá pra ficar contente embaixo d'água? Acho que uns 10 minutos, tá ligado? Não, velho. Dá pra segurar, tá ligado? Tá se dopando, é? Tá se dopando, é? Quem mandou fazer coisa errada? É o Chico Pé. Sua boca, eu não tô falando com você, não, velho. O bagulho aqui. Toma! Dá resposta, né? Oxente, velho. Tá passando agora. Eu, se fosse eu, tinha que tomar um super saiyadinho em Deus. Só pra ganhar essa luta. Vai! Vá! 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 Ninguém é um bagunhinho, ele vai barro, cara. Vichy Dark Eric. Vã! Vá! 5 minutos pra acabar! 5 minutos pra acabar! Vai, cara, que é isso, eu tô comida. Qual galo vai ficar? Qual galo vai ficar? Qual galo vai ficar? Qual galo é o mais forte? Ele não tá forte. Eu acho que essa partida não valeu, porque eu tenho que fazer barulho e não jogar água. Agora vai o Galo em cima do cabisbaixo e o Thiago em cima do bad boy. O Galo com o Thiago Menino. Vai, Thiago. O Thiago tá com a mão em cima dele. O Galo tá tentando não segurar. O Thiago é um manson. O Thiago é um peixe da água. O Thiago é um peixe da água. O Thiago é um peixe da água. Tem um de baixo dos olhos. Ae, Galo! Gostei! O Thiago! O Thiago é um ressalto aqui. Você sabe que se seu marido ganhar, ela vai beijar. Vai me beijar! Vai me beijar! Beijar eu! Essa empresa vai escolher. Essa empresa vai escolher quem eu, né? Ô, Cabisbaixo! Você gosta da loura ou da morena? Eu gosto da morena, velho. Eu disse da morena, velho! Ixi, gosto da morena. Ô, Galo! Você gosta da loura ou da morena? O que vier é louco que o Galo falou. É, meu irmão! Você tem que segurar pra trás, boy! Está comigo! Bora, Cabisbaixo! Eita! Agora você tem que vai agora embaixo. Tá achando que é? A água foi em cima de você. Vai igual um galo, botando a espora na cara desses caras, hein? O Thiago falou! Se você não ganhou, é do mesmo! Não, não vinha de lado não, porra! Tá aqui de vergonha, porra! Olha o Pico! Como você foi bem-vindo? É, o Thiago estava abendado. Thiago, não dá um campeão! Ele caiu sozinho, valeu ou não? Valeu, valeu, sim! Aqui não valeu! Ele caiu da cruz do meu golpe! Pela votação de 5 a 7, o juiz decidiu aqui. O Bad Boy... Ninguém queria! Mas ganhou! Cala a boca, Cabisbaixo! Você perdeu! Bad Boy! Você perdeu! É o seguinte! Eu ultimamente estou beijando demais! Eu estou aguentando minha boca, eu cheguei pra dentro tanto que eu estou beijando! Eu quero ver as duas se beijando então, já que é por favor! Eita! A viu a sorveira! Tão fora dessa, hein? Bora! Bora! É, ele vai morder! Ah! Meu calma! Eu vou consultar pra ver se tem essa regra! Pelo artigo 59781589, ela pode se beijar por causa disso! E a Cali? A Cali não pode porque ela está comprometida com Deus! O negócio é vocês dois e pronto! Deixe esse beijo logo e pronto! Antes que vocês falem alguma coisa... Ah, Bad Boy! Não, já beijei todo mundo! Eu estou com fome de temperão! Rei! Então, estou passando esse carro aí pra alguém, viu? Por essa a gente não esperava! Eu só acho... Eu só acho que esse beijo deveria ser comigo! Sai fora, Runil! Sai fora! Sai daqui, Oxi! Só que eu não quero por causa que eu sou... Apesado! Então é isso aí, galera! Deixa o like e compartilha com os amigos! Ele queria mais, hein? Eu acho que queria mais do que o Celinha, hein? Dias atrás, Runil foi a contada... Levei o ovado na cabeça, aguado na cabeça... Ovada em outros cantos também... Foi... Num buraco em todo... Seguinte, rapaziada... Eu sei que vocês gostam de coisas reais... Coisas espontâneas... Brigas... Pessoas tendo xerique... Então... Eu vou dar isso pra vocês, entendeu? Eu cheguei pra mudar essa temporada... Agora vai ser real! O Runil, tá bom? Eu deixei ela toda molhadinha... Eu deixei tudo de ouvir... Ela tá o que? Tá seca? Não! Ai, eu soube aqui, velho! Eu soube aqui, velho!